A DJI acaba de lançar seu novo drone da linha Air, que é o DJI Air 3, porém, na minha opinião, tá na hora de você investir a sua grana em um DJI Air 2S e é isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia da gente conversar sobre ele, DJI Air 2S. Esse drone que tem uma cara de Porsche KN, né? Parece muito olhando assim de frente, né? Um design muito bonito. O design do DJI Air 3, por exemplo, não mudou tanto, tá? Tem, obviamente, ali duas câmeras, entre outras coisas, mas no geral, no geralzão, é muito parecido com o que nós temos aqui. Esse aqui é um drone extremamente competente. Ele tem uma câmera que tem aqui, ó, meu parceiro, nada mais, nada menos do que uma polegada. Deixa eu mostrar a outra câmera aqui pra vocês. Esse sensor desse drone tem nada mais, nada menos que uma polegada de tamanho, meu parceiro. Então, pra imagens com pouca iluminação ou pra você que quer fazer trabalhos profissionais mesmo, você que quer gravar um casamento, você que quer, assim como eu, gravar carros, porque, cara, a quantidade de carro que eu já gravei com esse drone aqui não tá nem escrito, tá? Foi pelo menos uns quatro ou cinco carros que eu gravei com ele. Sempre que eu vou gravar um carro, eu acabo pegando um Air 2S. O ideal pra mim mesmo seria eu pegar o Mavic 3, porém, o DJI Air 2S tem tudo que eu preciso ali pra produzir meu conteúdo. Começando primeiramente, que ele é um drone extremamente portátil, então você consegue dobrar ele, assim como outros drones da marca, né? Dobrou, você pode levar pra onde você quiser, tá? Ele vai ficar aqui num tamanho um pouco maior do que um smartphone ou algo assim. O peso dele também não é muito, é algo em torno de 700 gramas. Então, pra você que é mochileiro, por exemplo, você gosta de fazer rolê, você que é o cara overlander ou qualquer tipo de situação que você precisa de pouco peso, é um drone que não vai ser ali um equipamento tão pesado no seu, na sua mochila. Além disso, esse drone vem disponível em algumas versões. E a versão que eu mais indico pra vocês é a versão que tem baterias extras, tá? É o combo Fly More desse drone, porque cada bateriazinha dessa daqui, você vai conseguir voar uns 20 e poucos minutos pra aterrissar ali com calma, sem passar nenhum tipo de cagaço. Agora, se você for trabalhar com uma bateria só, você vai querer fazer loucura, você vai querer fazer tudo que dá com uma bateria e você vai acabar batendo o drone igual eu já fiz com outros drones meus no passado. Já derrubei drone aí de bobeira só porque eu não tinha bateria e eu não queria perder o TI. Você é burro, cara, que loucura. Então, considere comprar esse drone já no combo Fly More, que é o combo ali que mais vale a pena, na minha opinião. Além disso, esse combo vem com várias hélices, vem também com essa bag aqui, ó, que é uma bag super bacana pra você carregar por ele aí. E ela cabe tanto o drone como as baterias, o carregador e o controle, que também é um destaque aqui desse drone. É um controle super bacana, né? Um controle que dá um grip muito bacana, muito legal. A forma com que você coloca o smartphone aqui também é bem facilitada agora, que antes a gente tinha que botar uma força louca pra colocar o smartphone, então agora não. Agora você consegue com certa facilidade. Ele cabe aqui até um, digamos assim, um Fold talvez, né? Um Galaxy Z Fold. Eu não vou pegar o meu porque o meu tá gravando aqui em cima. Mas, enfim, é um controle bem bacana. Os sticks do controle vêm aqui embaixo, tá? Então, primeiramente, leve em consideração o fato de comprar o combo Fly More. Outra parada super bacana que vem nesse combo são os filtros de densidade neutra, o filtro ND, pra você que vai gravar em situações mais adversas, situações que a iluminação tá mais complicada e você consegue, por exemplo, regular todas as configurações do seu drone no modo manual. Ali a velocidade do shutter, o obturador, o ISO também, tudo. Deixar do jeito que você quer pra aproveitar, por exemplo, a profundidade de campo que um sensor de uma polegada entrega. E aí, no caso, você consegue um resultado mais profissional. Isso já vem dentro do combo que vem aqui com esse bundle, né? Do ARG 2S Combo Fly More. E antes de eu falar pra vocês aqui sobre a usabilidade, né? Qualidade do drone, eu quero falar sobre segurança, tá, pessoal? Esse drone, ele tem esse adesivozinho aqui, ó. Que é o ADS-B. Que eu vou simplificar pra vocês aqui mais ou menos o que é. Que é como se fosse um radar, digamos assim. Então, se você estiver voando em um local muito urbano, como é o caso aqui de São Paulo, onde eu moro, ele vai te dar um aviso sempre com a aeronave tripulada a aparecer ali no mapa dele. Então, ele tem essa forma de detecção, né? Tipo um radar, que ele consegue detectar aeronaves tripuladas na região, assim como as aeronaves também conseguem detectar esse drone. Então, esse é um ponto muito importante de segurança. Outro ponto muito importante de segurança é que ele tem, obviamente, GPS. Esse drone conta com dois tipos de GPS, né? Tem a redundância. E ele consegue pegar mais de 20 satélites. Então, se você estiver voando aí, onde quer que seja, você consegue mapear naquele lugar. Ele vai te dar um save point, digamos assim, que é onde ele voou. Você vai fazer seu voo com o drone, vai dar o seu rolê. E aí, basta você apertar esse botãozinho aqui no controle, que é o Return to Home. Apertou aqui, já era. Ele vai retornar pra onde você decolou. E esse drone tem outros pontos muito importantes de segurança, que são os sensores. Como vocês podem ver aqui, esse drone tem sensor frontal, tem sensor, ali, digamos, numa meia altura, né? Então, se tiver algum obstáculo meio que de cima nessa posição, ele vai detectar também. Tem os já conhecidos sensores na parte de baixo, pra auxiliar no pouso, na aterrissagem, além também de um LED. E aqui na parte de trás, também temos sensores. Esses sensores auxiliam na hora do Return to Home. Quando o seu drone estiver voltando pra casa, ele pode desviar de obstáculos pra chegar até onde você está. Olha só que bacana isso daqui, né? Porra! Esses sensores servem pra segurança, mas eles também servem pra usabilidade. Aí a gente entra na usabilidade do drone em si. Esse é um drone que, obviamente, né? Ele tem uma câmera extremamente poderosa, uma câmera de uma polegada, que não é brincadeira, né? Vocês sabem, vocês estão ligados. Só que, além disso, esse é um drone que tem funções automáticas muito interessantes. Eu, por exemplo, que geralmente filmo só, que basicamente funciona com você selecionando algo, alguém ou algum carro na tela, e o drone vai passar a seguir aquele objeto. Eu, normalmente, uso muito o Active Tracking pra filmar carros. Vocês estão vendo aí algumas imagens de carros que eu já filmei utilizando essa funcionalidade? Porque você não precisa se preocupar em estar mantendo o que você quer filmar no centro da imagem. Você ativa o Active Tracking, e aí você vai se preocupar apenas em controlar o drone. Então, você vai fazer os movimentos que você acha mais interessante. Você vai conseguir captar as imagens que são mais interessantes pra você, sem necessariamente, se preocupar em manter ali o objeto em foco. E aí, obviamente, né? O fato de ele ter o Active Tracking é bacana também. Ele ter os sensores, porque impede ou dificulta que aconteça uma colisão. No caso dos drones mais tops ou os mais atuais, como é o caso do Air 3, ele tem sensores na lateral também. Então, ele não faz uma colisão lateral. Já esse drone aqui, ele não tem. Porém, a diferença de preços é muito grande, tá? Muito grande mesmo, meu parceiro. E se você quiser comprar o seu DJI Air 2S, e um cara que é 100% a minha confiança, pode entrar em contato com o meu parceiro Hugo. Os links vão estar aqui na descrição, ok? Eu comprei com ele, por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem noção, um DJI Air 2S Refurbished, que é aquele que é reembalado. Eu vou fazer um vídeo pra vocês só sobre isso, pra vocês terem noção. Mas, enfim, o Hugo é meu parceiro. Pode confiar 100% que todos os meus drones eu pego com ele. Além dessa função do Active Tracking, que o DJI Air 2S tem, ele também tem algumas outras funções. São os Quick Shots. Nesses Quick Shots, você pode, por exemplo, fazer o modo Asteroid, que é o modo Minimundo, que eu gosto de chamar, que eu particularmente acho incrível. Todo mundo gosta demais. Também tem o Alex, tem várias outras, outros modos interessantes que você pode utilizar pra fazer imagem, sem necessariamente ser um expert em drone, tá? Você não precisa ser o maior conhecedor pra conseguir pilotar, e também não precisa ser o maior conhecedor pra ativar, pra pilotar, de maneira geral, sabe? Não é uma parada difícil de você controlar, né? Isso é o que eu quero dizer. Na qualidade que esse drone consegue entregar, esse é um aparelho que consegue gravar em 4K, obviamente, mas ele consegue fazer até 5.4K, que seria 2.7 duas vezes, né? Então, 5.4K, que é uma resolução incrível. Só que o que mais me interessa, o que mais me agrada nesse drone, é o fato de ele fazer 4K a 60fps, tá? Então, você consegue fazer 4K a 60, pra caso você queira, por exemplo, fazer um slow motion. Às vezes você tá fazendo ali uma entrada de um casamento, alguma coisa assim, ou, por exemplo, filmando um veículo ali em alta velocidade, e você quer passar aquela sensação de slow motion, na verdade, passar não. Você consegue fazer um slow motion de até 2x, né? Diminuir a velocidade em 50%, e vai te entregar, obviamente, um resultado bem interessante. Então, é um drone que as câmeras vão te entregar resultados incríveis. É um drone que tem 20 megapixels, então também as fotos dele são muito boas, são muito legais, e como ele tem esse sensor enorme, ele acaba conseguindo captar muita luz, o que dá pra ele também uma boa capacidade de filmagem em ambiente com baixa iluminação. Então, pra você que quer fazer vídeos ali já na penumbra, começando a entardecer, vídeo de carro, vídeo de, sei lá, balada, show, pode ficar tranquilo, que com esse drone você consegue. Outro destaque aqui desse drone, na minha opinião, é a qualidade do sinal. Ele tem a forma de comunicação que é o O3, ou Opsync 3, que é a forma com que o drone se conecta com o rádio. Segundo a DJI, ele consegue até 12km te passando um sinal Full HD. Se você estiver em um ambiente bem distante, digamos assim, longe da cidade, talvez esse rádio consiga sim te dar essa capacidade. Porém, na cidade, ou em morros, ou em locais que tem muito bloqueio na sua frente, você vai conseguir mais ou menos ali uns, vai lá, 5km em um ambiente que estiver bacana. Agora, se você estiver dentro da cidade, tipo, no chão, e vários prédios na sua frente, algo em torno de 2km. O que já é o suficiente pra você fazer a maior parte das captações. Grande parte dos vídeos de drone que a gente faz não é com drone a 2km de distância. A grande maioria, o drone não está nem a 100m. Mas é muito bom você ter essa conexão que vai até tal distância pra você, obviamente, ter um sinal mais forte em locais mais complicados. Pra complementar, esse é um drone que já vem com a memória de 8GB, que já me salvou algumas vezes, certo? Inclusive, em vídeos de carro, já me salvou, porque eu vou pro rolê e eu esqueço de levar meu cartão de memória. Então, você já tem aqui, ó, a memória é o suficiente e utilizando ali as três baterias, você vai ter pelo menos uma hora de voo. Na minha opinião, sim, é um drone que está valendo muito a pena de você investir a sua grana. Ótimo custo-benefício atualmente, um drone profissional pra você trabalhar com ele mesmo. Tem link aqui na descrição, dá uma olhadinha, pechincha lá. Coma no Hugo, se vocês clicarem em um desses dois vídeos, vocês continuam no canal André Felipe, se vocês clicarem ali, ó, na minha carinha, vocês se inscrevem por aqui. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.